A Cris tá falando assim, meninos, boa noite, tenho 58 anos com gás para participar do concurso e ser aprovada. Fala um pouco sobre o plano de carreira para quem está nessa idade e se existe algum impedimento. Nenhum, não tem impedimento. Primeiro, obrigado pela Cris ter mandado mensagem, porque muita gente fala assim, ah, tenho 60, 65 anos, cara, tô muito velho, nem vou tentar. No meu concurso, eu assumi, teve um camarada que veio da Caixa, que tinha mais ou menos essa idade aí, essa faixa etária. E assim, não tem impedimento. Lógico que não faz distinção. Não faz distinção, não tem discriminação por sexo ou por cor, religião, por nada. Você é tratado como todo mundo. Inclusive, essa questão de não ter discriminação é um dos valores do banco, tá no plano estratégico do banco. Então, assim, é uma coisa que vem de cima para baixo, da presidência até o chão. Então, assim, independente de idade, é um concurso excelente. O plano de carreira vai ser o mesmo. Não tem, ah, porque o camarada entrou de um jeito, todo mundo entra na mesma carreira, no mesmo concurso, segue os mesmos ritos. Se eu passar em uma colocação boa, posso escolher a cidade? Uma coisa que me perguntam bastante. Por exemplo, o Banco do Brasil é feito em macro-regiões, né? Então, você corre com a galera daquelas macro-regiões. Por exemplo, você passou em terceiro lugar no Banco do Brasil. Quando você passou, eles te deram a oportunidade de você escolher as cidades onde tinha vagas ou não? Eles falaram assim, ó, você vai trabalhar em tal lugar. Cara, então, na minha circunstância, eu não consigo responder essa pergunta com muita conhecimento de causa que Brasília é um ovo. Sim. Então, se você tomar posse no Gama, que é longe de onde eu moro, é tipo 50 quilômetros. Agora, tem lugar que é tipo 600 quilômetros. Claro, se você for bem classificado, eles vão te chamar aonde tem necessidade. Vai devender digital. Podendo você negar e ser convocado na segunda vez. Agora, eles dão preferência, e se eu sei, eles dão preferência pra ficar perto. Quem ficar melhor classificado vai ficar mais perto. A minha primeira dotação, eu ia pra casa em 15 minutos de carro. Ah, eu não quero ir pra esse lugar. Vai depender do edital, mas no meu existia. Ah, legal. De pular... Na verdade, assim, você nega a vaga e aí você fica naquele cadastro, aí eles vão passar pro próximo e aí eles vão te chamar de novo. Já teve casos também, concursos anteriores, bem anteriores ao meu, que era, tipo assim, o cara fez pra Goiás, mas apareceu uma vaga em Mato Grosso e falaram, você quer? E ele foi. Leandro, eu faço TI, igual você. Eu tento no escriturário ou espero para prestar para TI? TI? Não, os dois. Se der pra fazer os dois, faz os dois, mas se tiver que priorizar um, faz TI. TI, né? Faz TI, já tá no concurso. Quem tá em TI, ganha mais? Na verdade, quem tá em TI vai pra diretoria rápido e na diretoria, a sua... você dá um salto rápido, você começa naquela remuneração inicial, faz um programa de seis meses de treinamento e pula pra um cargo específico lá dentro da diretoria, que já tem uma remuneração que é ali duas vezes aí o inicial, eu acho. Como funciona o auxílio creche? Você sabe falar? Cara, o auxílio creche, ele é pra todo mundo que tem filho até uma idade X, se eu não me engano, até... agora eu não vou lembrar exatamente, porque eu nunca usei. Mas independente de ser beneficiário do seu imposto de renda ou não, você tem. Além do auxílio creche, tem plano de saúde, que você pode colocar para os dependentes diretos. Nas principais capitais tem clínicas da CACI, que é o nosso plano de saúde, né? Que são clínicas de pronto atendimento pra ambulatorial, né? E a gente tem, enfim, essas questões, assim, de benefício, você pode beneficiar seus dependentes. A gente tem o Gimpéz lá, que é aquela plataforma de academia, né? Que até mudou de nome agora, é o WellHub. Eu posso... se eu posso assinar, eu posso colocar minha mulher, por exemplo, que é minha dependente. Ela é dependente do plano de saúde. Sobre o plano de saúde, talvez tenha alguma pergunta assim. Sim. O desconto da folha é 4% sobre o total bruto, mas ele tem... diminuir ao longo dos seus dependentes. O próximo vai ser 0,5%, 1%, aliás, depois 0,5%, aí 0,25%, pra não chegar a onerar muito a folha. Sim, sim. Ele vai diminuir na... É, e aí é definido em acordo coletivo, mas assim, o nosso plano de saúde é um dos melhores do Brasil. É muito bom. A gente tem telemedicina, se eu tiver mal lá, eu não preciso ir no hospital, me submeter a risco de ficar contaminado por alguma virose. Vou lá, faço uma videochamada com o médico, dou meus sintomas, ele passa receituário no meu e-mail. Tipo assim, pra questões, a não ser que eu quebre a perna, né? Eu tenho que ir lá pra engessar, mas de resto... Exatamente. Olha lá, o Vitor tá perguntando, posso adicionar minha mãe como dependente no plano de saúde? Depende se ela for dependente no imposto de renda, mas existe a CACI Família, que é um plano à parte que você consegue indicar parentes pra fazer parte da CACI. Se ela não for, se ela for aposentada do INSS, ela não pode ser sua dependente financeira, mas seu cônjuge, esposa, marido e filho, ou filho adotivo, ou enteado, você pode colocar. Boa. A Kelly tá perguntando, tem outro cargo para não trabalhar com vendas? Tem. Na verdade, assim, dentro do banco, você pode entrar, ficar um ano na agência, começa a fazer seus cursos lá e correr fora pra outro lugar. Sempre vai ter espaço, sempre vai ter. Eu tenho vários colegas que entram no concurso comigo, que hoje não trabalham com venda. Então, assim, ah, mas eu tenho que vender. Cara, não deixa de fazer concurso porque tem que vender. Todo mundo vende. É. Todo mundo, toda hora você tá vendendo alguma coisa. Você pode não estar vendendo um produto. Às vezes você tá se vendendo, pedindo uma vaga de emprego em algum lugar, mas você tá sempre vendendo alguma coisa. Então, assim, eu tinha essa preocupação, esse receio. E hoje eu sou responsável por vender muita coisa naquele banco e, assim, não... Você aprende. Você aprende tudo. E, assim, eu achava que não ia ficar na agência, que não ia vender e tô lá até hoje. O Jacques, o senhor tá perguntando o seguinte. Entrei como escriturário, agente comercial. Quais cargos em sequência eu seguiria naturalmente? Então, qual que é as patentes? Vamos lá. Começa como escriturário. Tem gente que já vai direto pro Caixa, mas é porque o banco, às vezes, precisa convocar pra esse fim específico. Mas o Caixa não é um caminho direto do escriturário. É o agente comercial, né, que é o escriturário. Assistente. Aí você pode pegar... Vamos reformular o carro de supervisor. Não vai mais ser supervisor. Vai ter um especialista de negócios. Mas, assim, você pode pegar o assistente, depois o especialista, gerente de relacionamento, gerente geral ou gerente de algum tipo de perfil segmentado. Aí vamos lá. Se eles quiserem saber em relação ao salário, né? Dá, vai lá. Lógico. Começa com 3 a 4 mil, porque vai ter a questão do A1 pro A2. Depois de 90 dias vai pra 4 mil. Aí vai chegar ali em... Depois da reformulação deve chegar em 6. Tá em 5 e 500 hoje. Vai chegar em 6 alguma coisa. Depois vai pra uns 8 a 9 e pouco, a depender do cargo que você pega. Podendo chegar ali em 5 anos, 6 anos, em 14, 15. A depender do espaço, 11. Só o salário ou os benefícios? Bruto, salário bruto. Rapaz? Não, a alimentação é pra todo mundo. O presidente do banco ganha 2 mil reais a alimentação, igual eu. Rapaz. Deve dar pra mãe, né? Toma, mãe. Vai ali fazer as compras. Não, assim, eu daria, né? Não sei. Isso daí é o Vale. Apesar que a gente tá analisado aqui, isso daí é o Vale do Medeiros ali, ó. É, né? O militar, né? O que? O Vale de 10 mil. É o Vale Refeição. Eu tenho... Eu tenho uns colegas lá que... Eu tô perguntando muito sobre o CLT. Falo mais sobre o CLT. Eu falo o quê? Cara, a gente é seletista. A gente é regido pela lei da CLT. Mas isso não significa que o banco vá demitir você a qualquer tempo, por qualquer motivo. É lógico que é um ambiente corporativo. Não sei se a pergunta é sobre isso, né? Sim. Que é um ambiente corporativo, que você não vai cometer, tipo assim, nenhum tipo de absurdo, não vai, né? Enfim. Você conhece alguém que foi demitido? Eu já ouvi casos, já conheci pessoas, mas assim... Você sempre já ouvi, né? Tá, vamos lá. Eu conheço alguns que foram demitidos e esses alguns, eles cometeram falhas graves, assim. Graves, gravíssimas. O que é grave? De responder criminalmente. Ah, então aí é não. Até estatutário é demitido, pô. Aí, assim, em relação à CCLT, eu acho ótimo, porque eu ganho 8% de FGTS no meu salário bruto. Eu tenho minhas férias remuneradas, o banco não atrasa meu salário, assim, eu tenho todos os direitos garantidos e, assim... Na verdade, bancário tem mais benefício que estatutário, né? Eu tenho mais. É muito mais, né? É isso, é verdade. É isso, é verdade.